Continuação do áudio tutorial. Posso mostrar só? É? Red. Vermelho. Red. Mais palavras com 5 letras. 5, 5, 6. Quartete. Quarteto. Red. Hot. Hot. H, U, T. Vermelho. Disponha 5 letras. Isso. Chirly. Peppers. 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 Desconhecido. 5, 6 letras. Blank. 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 B. I. R. S. W, T. Desconhecido. 6 letras. S. Blank. Discohe. Disconhecido. Vermelho. Hot. Disconhecido. Disconhecido. 5 letras. W. Blank. 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 Você não ganhou nada. Olha, mas acertei pelo menos uma. Agora não me percebo muito bem, mas acho que era Red Hot Chili Peppers, mas pronto. Siga. Mas é basicamente aquilo o funcionamento, é tentar colocar ali as cadeias de palavras realmente interlaçadas. Eu não tenho jeito para estar aqui, portanto eu nem vou estar a insistir porque realmente não sei como funciona. Manaflex, este é do Manamon 1. Vamos ver a explicação. Mais informações. Ao jogar uma partida de Manaflex, você ouvirá um tom. Ocasionalmente, você ouvirá um barulho de explosão. Um, sim. Ao ouvir o estrompo, pressione Enter. Isso. Quanto mais rápido você pressionar Enter, mais créditos você ganha. Isso. Este é um jogo de reflexos, pessoal. O tempo mais rápido em que você age também é um fator ao determinar sua pontuação final. No final, o tempo médio que você levou para clicar no botão determinará a quantidade de créditos que você receberá. Bem-vindo ao Manaflex. Jogar uma rodada por três fichas. Vou dar Enter. Começou. Enter. 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 Ai, não. Você não ganhou nada. De Enter antes. Por favor, um, vá. Manacop. Managrans. Show no mystery. WorldShine. Manaflex. Vamos sentar outra vez. Enter. Vai Enter. 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 E que lento. Enter. 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 Deixa eu ver. Resultado final. Seu tempo médio é de 219 milissegundos. Que bom. Pronto. É basicamente é isto pessoal. É dar, entra sempre que ouçam o PUM. É dar logo o Enter. Quanto mais rápido reagirem, mais créditos ganharão. Por favor, não vá. Manacop. No Vilança. Este aqui desbloqueia mal uma pessoa ganha primeiro chave de estádio. Como nós, para conseguir chegar a Vilança, já temos que ter um chave de estádio. Portanto, quando chegarem lá, vocês já podem jogar logo este jogo ao início. Só que os animais aqui são diferentes. São os animais dos Manamon 2 e não dos Manamon 1. E custa-me estar a adaptar. Eu lá já consegui dar duas voltas, duas ou três voltas. Duas. Já consegui dar duas voltas aos ponteiros aqui. Nunca consegui. Bem-vindo a mais informações. Nenhuma acho eu. Mas pronto. Jogar uma votada por cinco. Mais informações. Mais informações. Deixa eu ver como é que é o Manamon. O machínio eu presente em você com a Manamon. A máquina vai-lhes... Eu já ouvi-lhes a remeberta de Manamon. Alô, Nicolau, previou-lhes Manamon. Ah. A máquina vai-te apresentar o som de uma Manamon. O objetivo é tu fazeres uma cadeia de, digamos, de sons. E depois, quando vier o segundo Manamon, vais digitar o primeiro e o segundo Manamon. Quanto mais Manamons conseguires-te lembrar, mais créditos receberás. Cada Manamon tem um próprio número designado para ele. Para saberes a cada número que responde a cada som de Manamon, tens aí o menu de sons no menu de jogo. Para a tua resposta, se terás a ser cronometrado, portanto, tens que responder rápido, senão o tempo passa e bleu, bleu. Como é que o Manamon você tem a guess? Onde é que o Manamon você tem a guess? Quanto mais Manamons acertares, mais durará a ronda. Nós, neste caso, pessoal, quando chegamos a 10, temos que continuar sempre 11, 12, 13, 14. Quando chega a 10, dá a volta, como eu costumo dizer. Mas temos sempre que buscar os 10 anteriores para continuar. Eu já consegui dar 3 voltas esta coisa. Bem-vindo ao Manamon. Vamos lá. Vamos aprender o som dos Manamons. O Manamon 0 tem este som. O Manamon 1 tem este 0, sempre que ouvir este som, tem que pressionar 0, sempre que ouvir este som, tem que pressionar 1, sempre que ouvir este som, tem que pressionar 2, sempre que ouvir este som, tem que pressionar 3, sempre que ouvir este som, tem que pressionar 4, sempre que ouvir este som, temos que pressionar 5, sempre que ouvir este som, tem que pressionar 6. tem que pressionar 7 sempre que ouvir este som, não me lembro, tem que pressionar 8 e sempre que ouvir este som, olha o Geminite, tem que pressionar 1,9, neste caso o Geminite, este aqui é o fogo, é o Lavrog, este aqui é o Skirtle, tipo água, este aqui é o Planta, que já me esqueci o nome dele, o 0 é que não estou a ver qual é que é, portanto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquele tipo santo é o Skirmung, o 5 é o Gato, é o Morquite, o 6 é aquele Planta, se não me engano, acho que é a Frolopa ou se não é parecida, 7, acho que é a Fenebela, uma coisa do género, o 8 não me lembro, e o 9 é o nosso Geminite. Skate para sair? Pessoal, vou-te dizer, isto é uma cadeia, vou ouvir o primeiro som, eu tenho que pressionar o som correspondente, depois vou ouvir o segundo som, eu não posso pressionar logo o número do segundo som, tem que pressionar o número do primeiro som, e depois é que vou para o número, para o número do segundo som, isto aqui é um jogo de memória, de sons e de memória contínua, de corrente, vá lá, vamos dar entrada e vamos ver como é que é na dinâmica, 5 5, 0 5, 0, 0 5, 0, 0, 5 5, 0, 0, 5 Aquilo é o 3 5, 0, 0, 5, 3, 0 5, 0, 0, 5 3, 0, 5 5, 0, 0, 5 5, 0, 5, 7 5, 0, 0, 5 3, 0, 5, 7 1 5, 0, 0, 5 3, 0, 5 5, 7, 1... E era o 8! É! Demos a volta! 5, 0, 0, 5, 3, 0, 5, 7, 1, 8, 4! 5, 0, 0, 5, 3, 0, 5, 7, 1, 8, 4... Qual é que era? 9! Não era 9 nada! Você ganhou 220 créditos! 220 créditos! Mesmo neste aqui já consegui dar a volta e são menamões novos! Uuuuui! Há memória! Estou bom! Estou com o meu vinho do Porto! Pronto pessoal, por acaso aqui já no outro, no menamão 1, quando eu precisava de créditos era quase sempre este jogo que eu jogava. É um jogo onde se consegue tirar vários, vários, vários créditos. Lá, quando eu estava bem disposto, era quase sempre 500 que eu conseguia tirar porque realmente conseguia fazer quase sempre duas cadeias e duas cadeiras dá duas cadeias, ou seja, virar duas vezes dá mais ou menos 500 pontos. Há já memória! Eu já estou tão bem agora! Mas pronto! Este aqui é um jogo do menamão 1, também está aqui presente no menamão 2 e já expliquei onde apagar. Space Moon também do menamão 1, também podemos apanhar aqui nas tais cantacumbas inferiores, estão lá os oito jogos do menamão 1. Tudo que seja menamão 1, está tudo nas cantacumbas inferiores. Como é que funciona o Space Moon? Vamos ver! Bem-vindo ao Space Moon! Mais informações! O clássico jogo de invasões do espaço chegou ao mercado de Manamon. Se dez naves pousarem, o jogo termina. Use as setas esquerda e direita para mirar a base de espaço para girar. Pronto pessoal! É aquele típico jogo arcade, em que temos várias naves a caírem na nossa base. Quando atingem o som ou o solo, nós perdemos, digamos, uma vida. Temos dez vidas, se dez naves tocarem o nosso solo, nós perdemos o jogo. Temos que andar seta para a esquerda e seta para a direita rápido. Não vale pressionar sem largar, não funciona assim. Temos que fazer... Quando o som da nave estiver centralizado, disparámos com barra de espaços. As naves irão desovar e envolver-se cada vez mais rápido, então cuidado! Pronto, exatamente. Não fique muito feliz, porque o número de giros perdidos avisará quantos créditos você receberá. Ou seja, não podemos, por sinal, barra de espaços, tac 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 tac, muito rápido. Porquê? Porque se nós falharmos muito, os créditos vão por lá abaixo. Bem-vindo ao Space Moon! Jogar uma rodada por quatro fichas. Vamos jogar! Enter! Direita rápido! Aqui! Barra de espaços! Direita! Barra de espaços! Esquerda, esquerda! Aqui! Isso! Direita várias vezes! Centralizei! Barra de espaços! Direita várias vezes! Centralizei! Barra de espaços! Esquerda rápido! Barra de espaços! 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 Esquerda rápido! Barra de espaços! Barra de espaços! Rápido! Falhei um tiro, barra dos passos. Direita rápido! Já falhei outro tiro. Esquerda! Caraças! Estão sempre a falhar agora. Já estão aparecendo mais rápido. Mais espaços. Isso! Esquerda, 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 esquerda. Espacio! Espacio! Eita, rápido! Espacio! Espacio! Ui, ui, rápido! Tantos! Invasão! Ui! 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 Já não consigo, caiu. Também não consigo. Não consigo. Eita, rápido! Eita, rápido! Esquerda! Criou! Criou, também! Não tem hipótese! Você ganhou 47 créditos. Pronto pessoal é isto mas não vale pressionar sem largar é carregar tuc 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 esquerda é rápido ou direita rápido muito rápido até centralizarmos barra de espaços dispararmos mais coin collector coletor de moedas Pronto como é que funciona pessoal em termos de movimento funciona igual ao movimento aqui do mar na mão Norte Sul Oeste Oeste é como se fosse visão aérea Então nós andamos livremente aqui pelo ar e vão aparecendo moedas Qual é o objetivo pessoal? Nós temos que centralizar as moedas e ao passar por cima delas o pássaro pega automaticamente a moeda Sempre que ela está a sul dá um som mais grave, sempre que está a nosso norte dá um som mais agudo Depois é centralizar com seta à esquerda seta à direita Temos que ser rápidos e outra situação complicada as moedas não estão paradas tem continuação Procuira a próxima parte